Vou te contar duas principais coisas que vão acontecer quando você começar a gravar vídeo. Primeiro, as pessoas vão começar a tirar sarro de você, vão começar a te chamar de blogueirinha e falar com você em tom de deboche. Segundo, as pessoas vão ficar com raiva de você pelo fato de você ter começado a gravar vídeo. Agora eu vou te contar o porquê que isso acontece. O ser humano, naturalmente, ele não gosta de estar por baixo de nada. E, principalmente, tem uma dificuldade imensa de aceitar que existem pessoas melhores do que eles. E todo mundo sabe que o potencial da internet é muito grande. Todo mundo sabe que é muito fácil a pessoa viralizar e estourar na internet e começar a ganhar muito dinheiro. Começar a se envolver em um mundo totalmente diferente daquilo que as pessoas conhecem. E tá aí o ponto pelo qual as pessoas não querem que você grave vídeos e começam a desmotivar você. Elas começam a debochar de você nas rodinhas de amigos, começam a dar indiretas. Começam a falar de você indiretamente de uma maneira que vai te atingir diretamente. E se isso acontecer com frequência com você, é porque as pessoas sabem do seu potencial. Sabem o quanto você é interessante, sabem o quanto...